Esse é meu rio E um grupo jovem que trabalha para a plateia jovem Tudo improviso misturado com comédia Impromédia Eles vão em vários teatros, turnês, Rio de Janeiro, festa, casamento, batizado Impromédia E eu estive lá, gente que sabe o que faz com teatro Esse é meu rio Teatro Net Rio Um espetáculo diferente Um espetáculo com quatro jovens que tudo pode acontecer Cada noite é um espetáculo diferente E você que viu uma vez, poderá ver várias vezes Você sobe no palco e participa É um jogo dramático É isso aí, no Net Rio Olha que fomos nos encontrar hoje aqui nessa noite esplanderosa de humor Cida Moraes Cida, que maravilha Tá sempre linda e da cor da flor Combinou com a orquídea Cida, estão falando que você vai posar nu na Playboy Isso é verdade? Bem, sabe que o segredo é a alma do negócio A gente ainda não pode comentar nada Não pode falar nada Mas algum passarinho tá por aí tentando Me persuadir a fazer isso Quem sabe, se eu tiver com condições físicas Eu acho que com 50 anos Eu acho que ainda dá pra fazer alguma coisa Eu acho que a mulher de 50 anos hoje Ela tem que se valorizar E tem que mostrar pro que veio Tem personalidade Tem alegria E tem outros atrativos Claro, não tem o peito aqui em cima Mas tem alguma coisa aqui em cima E tem uma bunda também que dura E a gente tem inteligência da maturidade E isso, Resc Não adianta que jovem de 21 Pode ter o corpo bonito Mas a maturidade e a inteligência Que a idade nos dá Nos traz Com certeza Uma menina de 30 anos Não a terá Você veio sozinha ao teatro E viu que é um rapaz tão bonito Jovem Quem é esse rapaz? Eu tenho que fazer um pouco de fofoca aqui hoje É, ele Eu não gostaria de falar muito sobre ele Não quer aparecer não Eu não gosto de aparecer Pode mostrar a câmera? Pode, pode mostrar Vamos aquele rapaz no bar Lindo, rapaz jovem, né? O que você acha da mulher Um pouquinho mais velha Com um rapaz mais jovem? Você tem alguma coisa contra? Falou De jeito nenhum Eu acho que enobrece a mulher Valoriza a mulher A gente se vê mais jovem Um companheiro ou companheira mais jovem Eu acho que Não pode ter preconceito jamais Uma mulher ou um homem Estar com uma mulher mais velha Ou uma mulher estar com um homem mais jovem Porque o preconceito está na cabeça de quem vê, né? E é por causa disso Eu quero mais uma vez reafirmar Que uma mulher de 50 anos hoje Pelo menos aqui no Brasil No Rio de Janeiro A gente está E no mundo, né? A mulher do ex-presidente francês Sarkozy Lembra? Que saiu nua E é super respeitada É maravilhosa E toda inteira E já passou dos 50 Então a gente tem que valorizar Esse meio século, malandro Porque é tudo de bom Adorei fazer 50 anos Ai, meus 50 anos Teatro NET-Rio Os bastidores Olha quantos cenários Para vários espetáculos Que participam desse teatro Que abriga os grandes musicais Mas vamos entrar no camarim Alô, alô Oi de casa Olha só Toda a estrutura do Teatro NET-Rio Estamos entrando nos camarim Olha aqui em promédia Vamos encontrar o Celso Jardim Cristiano Lopes André Lamari E Ricardo Ferreira Quem bate Oi Gente Beleza Tranquilo Boa noite Bom Gente Ainda não entraram em cena Já está essa zona toda Vamos ver como é que é depois Bom Nome, idade e sexo Opa, Celso Jardim 27 anos E dizem que eu sou homem Não sei Quantos anos no Impromédia? Três anos no Impromédia Vocês brigam muito entre si? A gente se ama A gente se ama Senta aqui Para A gente se ama A gente se ama A gente nunca brigou à toa Sempre tem um motivo Alguém é namorado de alguém aqui? O André Lamari Com o Cristiano Lopes É você Bom Quantos Como é que formou esse Foi um encontro Que loucura Como é que se formou esse grupo? É, o grupo Companhia de Teatro Essa Companhia de Teatro Deu-se a formação há três anos atrás Com outro elenco Para a gente chegar nesse elenco aqui Fizemos vários testes Ninguém passou Simplesmente eles passaram E estamos aí Estamos juntos aí Vamos levando aí É isso aí Comendo arroz fora-bora Na elenco que acontece Céu Jardim Céu Jardim Céu Jardim Jogo Congela E o jogo começa Agora Congela A porra Tua fantasia caiu, cara Vai que tua Tua ala já está saindo Vai, vai, vai Roda, roda, roda Roda a harmonia, caralho Vai, vai, vai Algum de vocês é professor de teatro? Porque são esquetes na hora Como eu também sou professor de teatro Há 300 anos A gente sempre é tudo um pouco Então eu sei que isso Vem de esquetes de teatro A aula de improvisação Então essa ideia Virou um espetáculo A improvisação É isso mesmo? Positivo A gente já tem um tempo A gente se reúne E a gente começou a treinar Na verdade De jogos De vendo as pessoas fazendo Até que a gente resolveu Profissionalizar Mas eu basicamente Uso coisas de improviso Uso da Olga Reverbel Da Viola Spolin A gente usa algumas coisas Na escola Aqui nem tanto Aqui mais para aquecimento No palco A gente já usa mais técnicas Mesmo do impro E coisas que a gente pega De referências Pega daqui, pega dali Adapta para o nosso Mas aí não tem só jogo Tem cena Tem stand-up Tem participação da plateia Tem azueira Tem música Então não é só improviso É impromédio por ser improviso Com comédia Então tem um pouco de tudo Nessa hora do improviso Alguma coisa diferente Aconteceu É lógico O que é diferente no palco Alguém da plateia Trouxe para vocês Porque quando a gente dá aula Em uma sala de teatro A gente encontra de tudo Não é verdade? Então eu tinha alunos Que se escondia Que era prostituta Ela tinha vergonha De dizer que era prostituta Olha que loucura Porque ela ia para a Itália Então ela não falava Para os outros alunos Ela me chamou num canto E falou que fazia programa No posto 2 Mas ela queria ser atriz Olha que loucura Então existe alguma coisa assim Diferente? Eu acho que cada dia É um espetáculo diferente A gente tem um jogo Que a gente chama De jogo da festa Que a plateia Que escolhe o personagem Que a gente vai fazer Boa noite Vou me deixando o bar Para a menina O seu nome Marina Diga para mim Uma cor de roupa Que você adora usar Vermelho Muito bom A gente não merece A gente não merece A casa do Tadeu Vermelho Jogo de congela E isso vem Caramujo africano Para a gente fazer Vem abajur apagado E a gente tem que fazer Porque a plateia é que manda Nosso espetáculo A plateia é que manda Você arranja muitas namoradas No espetáculo Aquelas ficam na porta Esperando Ele é o Edito Eu não quero Ele é o galã da turma A minha namorada Vai ver isso Porque ela Ela assiste Gente carioca Amor um beijo Mas não Acho que não Acho que com todo respeito Assim Até gaguejei Já veio falar mentira Mas qual o seu time? Não Acho que Tem meninos que gostam muito Do espetáculo Mas sempre com total respeito Muitas Pela pelada Só para ele Traga a porta ali Do banheiro Então escreve aí Tudo aconteceu Quando eu conheci Dadeu Agora Depois dessa temporada Aqui do Net Rio Para onde vocês vão? Vocês sempre Já tiveram na Barra Soube Eu leio tudo Oi Casa Grande E agora Vocês vão viajar muito? Vocês viajam muito? Na maionese A gente já não falou nada Ele é um mero figurante? Geralmente a gente viaja muito Na maionese Na verdade A gente vai terminar Esse espetáculo aqui Nossa temporada Toda segunda-feira E estamos abertos A vários convites E com certeza Vão pintar vários convites A gente só depende da galera Algumas coisas marcadas Como o Bom Jardim No interior do Rio Ah, tivemos o convite Para Brasília, né? Brasília A gente está vendo Se vai em abril Vamos lá Tocar zorra em Brasília Legal Bom Sucesso para vocês Porque gente de teatro Emana gente de teatro Nós radia Vocês são ótimos Tem que continuar esse grupo E que mantém isso vivo Porque é uma chama acesa E o teatro espontâneo Que vocês fazem É muito importante, né? A gente dá aula E está no palco sempre Então Vem aparecer Vem aparecer Eu estava botando gel Eu estava botando gel Você ofereceu um drink Para o apresentador Ah, não Pode ficar à vontade Temos ali água quente Água fria Água morna Um camarim do Cazuza Lá Eeeeeeey Chegava emprestado Quantas horas de espetáculo? Geralmente É uma hora de espetáculo Mas se a plateia for muito boa Houver essa troca Vai uma hora e meia É um espetáculo de duas horas e quarenta Porque a plateia foi Foi entrando na nossa A gente foi entrando na plateia É um de cinco minutos No jogo Ninguém gostou Agora hoje você conta Hoje você conta Uma hora e quarenta Por aí Hoje Está muito frio lá fora Está ótimo É, o tempo está bem legal Pessoal Bom Sucesso, crianças E Que eu volte sempre Em outros camarim de vocês Só chamar a gente Gente Carioca Estará junto de vocês Valeu, galera Gente Carioca Esse é meu rio Sem eles não podemos existir Os nossos comerciais Jabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império, Portela, Salqueira e Mangueira Esse é meu rio Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 E aí E aí